Ele é um lutador também na política, meu amigo Jandeli. Começar pelo certo, o que vai bem em Porto Alegre? Olha, Paulo, acho que temos poucas coisas que estão certas, no caminho certo aqui na cidade de Porto Alegre. Talvez a PPP aí da iluminação, mas agora tem muita coisa para melhorar, né? A gente sente a cidade, ela está triste, ela está escura, ela está distante, né? Parece que a administração pública das pessoas. Quando anda no centro, o centro está sujo, está mal cuidado, está esburacado. Então, se a gente fala de acessibilidade, por exemplo, a cidade de Porto Alegre está envelhecendo. E como é que nós cuidamos de quem necessita de ter uma acessibilidade, se não tem o cuidado nem no centro da cidade, que é o cartão postal?